Então resolvi fazer um bolo para o meu aniversário hoje. Fui preparar a receita e não estou acostumada a gravar mais e acabei errando todo o vídeo. Mas vou deixar essas partezinhas aí para vocês verem. Fui peneirar mais um pouco de farinha para dar o ponto. Já tinha deixado a minha forma untada com margarina e nescau. E agora vou botar o meu bolo no forno. Deixei mais ou menos uns 40 minutos e agora estou tirando o meu bolo do forno. Vou desenformar, já que ele está frio. E agora vou fazer a calda de brigadeiro para pôr por cima. Nessa leiteirinha mesmo vou acrescentar 4 colheres de nescau, meia caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite. Mistura tudo, tudo, tudo. Vai no forno, deixa ferver até engrossar. Já está ficando grossinho. Nessa hora estava queimando meus dedos ali por causa da alcinha do fogão ali da leiteira. Mas vamos lá. Agora a gente despeja por cima do bolo. Eu não sou criança, mas quis colocar uns enfeites coloridos. Ah, dia do aniversário. Também mereço. Fui botando, botando. Acabei despejando tudo, mas está bom. É só para não passar em branco mesmo. Não é porque a gente faz 49 anos que não pode ter um bolinho colorido. Então está aí o bolo do meu aniversário. Então está aí o bolo do meu aniversário. Obrigado.